Boa tarde, hoje eu vou compartilhar uma receita de salada de chuchu cenoura. Ela pode ser servida quente também. Bom, eu adoro, eu faço sempre aqui em casa. Meu nome é Vó Antonieta, peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar, que ainda tem coisa muito boa chegando lá, tá bom? Olha, para essa receita eu vou usar um chuchu e uma cenoura, cheiro verde, sal, o vinagre vai dar o toque especial, azeite, uma cebola e dois dentes de alho. Antes de eu começar a cascar os alimentos, eu já coloco a minha água quente no fogo, por quê? Porque eu vou colocar os legumes somente depois que ela estiver quente. E o sal também economiza gás, por quê? Ela ferve mais rápido, tá bom? Começar cascando os legumes, que é o chuchu e a cenoura. Gente, esse negócio aqui é muito bom, de descascar os legumes. Eu comprei numa lojinha de preço de um real, que de um real não tem nada, mas é bem em conta e facilita bem a vida da gente. Cebola e chuchu descascado, quando eu abro um chuchu, eu sempre tiro essa partezinha branca. Eu venho com uma faquinha pequenininha e corto. Gente, essa receita é muito boa. Se você tem pouco tempo, faz ela em dobro e deixa na geladeira. Ela dura mais cinco dias na geladeira. Ó, feito isso, eu vou cortar esses legumes como, ó, dividir o chuchu no meio e venho cortando. Deixa eu ligar a água aqui de novo. Vamos um pouquinho. Ligamos em outro. Pronto. Ó, vou cortar assim, porque eu não quero, não vou cortar meiudinho. É mais ou menos um centímetro. Eu já fiz várias vezes essa receita aqui em casa. Todo mundo gosta. O chuchu eu cortei no meio também. Minha água já tá ali fervendo. O que que eu vou fazer? Vou acabar de cortar. Vou colocar sal nessa água e vou cozinhar esses legumes por aproximadamente dez minutos. Eu sempre cozinho dez minutos. É o tempo que a gente, que eu gosto. Eu acho que ele fica perfeito. Enquanto isso, corre lá e se inscreve no canal. Tem umas receitinhas bem bacanas. Salguei a água, agora eu venho com os legumes. Enquanto isso, deixa eu falar pra vocês. Começa fazendo um arroz e feijão bacana, que é o que a gente come todo dia. Eu tenho dica de arroz e feijão ótima no canal. Você começa o arroz e feijão, daqui a pouco você já tá desbravando o mundo das receitas. Por que eu falo do arroz e feijão? Porque é o que a gente come todo dia. A gente pode dizer que é o nosso prato predilecto. Agora eu tampo a panela e deixo dez minutos. E volto pra passar o resto. Gumes cozidos dez minutos, vamos à outra parte. Dividi a cebola no meio e vou cortar meia lua. Mostra aqui, filho, bem como é meia lua. Uma cebola inteira eu tô usando. Dois dentes de alho. Vou usar vinagre. Você usa o vinagre da sua preferência. Eu tô usando um vinagre branco. A pegada do alho, aperta com a faca, que sai fácil a casquinha dele. A cebola cortada eu venho com o alho. Vou aquecido, duas colheres de sopa de azeite. Ó, vou refogar minha cebola. Eu vou refogar com a cebola, desligo o fogo. Venho com o cheiro verde. Fogo desligado. Mas é bastante orégano. Coloco o orégano. E agora eu dou uma chuchada de vinagre aqui. Aí eu já entro com os meus legumes. E agora eu vou acertar. Sal, vou colocar pimenta do reino. Pimenta do reino, a gosto. Sal a gosto. Mas a gente podia chamar esse sal de outubro. Porque agosto já foi faz tempo. Olha, gente. Vou colocar aqui pra vocês verem. O aroma que tá aqui dessa salada. Saladinha pronta. Não se esqueçam de se inscrever lá no canal. Curta, comenta, compartilha. Manda pra tia, pra madrinha, pra todo mundo, tá bom? E assistam os vídeos. Tem vídeos bem legais lá.